Olá meu amigo concurseiro, eu sou o Jimmy Giovanni, é um prazer receber todos vocês aqui neste canal, sempre trago dicas de direito, direito administrativo, constitucional, penal, e hoje eu quero falar acerca de improbidade administrativa. Você que está estudando para o concurso público, não tem dúvidas que revisar juntamente comigo, ou então aprender aquela noção mesmo, Jimmy não tem base, vou aprender alguma coisa, vai aprender, vai aprender demais. Se você se interessa pelo assunto, eu convido você a me ajudar a crescer esse canal, se inscrevendo, se você não é inscrito, comentando qual é o concurso que você está estudando, que ajuda a interação e ajuda demais. Sem enrolação, vamos para o vídeo. Pessoal, já está na tela de vocês aqui, vou fazer hoje esse bate-papo, ensinar um pouquinho, vamos conversar acerca de improbidade administrativa, já está na sua tela, algo bem simples, algo bem fácil, eu nunca tive familiaridade com esse assunto, para mim é algo novo, estou estudando agora e estou extremamente desesperado, porque no meu concurso está lá, improbidade administrativa, nós vamos hoje entender acerca disso de uma forma bem tranquila. O que é improbidade administrativa, que já está na sua tela aí, né? Está lá na lei 8.429 de 92, que é o seguinte, conduta inadequada. Conduta inadequada de quem, de mim? Do agente administrativo, o agente público, melhor dizendo, aquela pessoa que é detentora de um poder público, de uma função pública, que exerce algo para a administração pública, e que tem o dever de ter o quê? Uma ética, de ter uma conduta englebada, de ser uma pessoa que o quê? Que preza pelos princípios públicos, coletivos, e quando nós vemos uma pessoa se desviando dessa forma, nós vemos claramente que ela está sendo o quê? Uma conduta inadequada, e que está agora entrando como improbidade administrativa, tá? Lembrou de improbidade administrativa? Lembre-se, conduta inadequada. E quando nós falamos de uma conduta inadequada, nós estamos falando o quê? De improbidade administrativa. Dime, e se a conduta inadequada for um crime? Não, calma lá. Se for crime, nós estamos falando agora de outro tipo, de uma outra tipificação, que é dos crimes que estão lá no Código Penal, e que não cabem agora, nesse momento, para essa aula. Talvez uma próxima aula, se você quer, sobre os crimes da administração pública, comenta aí embaixo que eu gravo um vídeo falando sobre os crimes contra a administração pública. Também não confunda com corrupção, tá? Nós não estamos, nesse momento, falando de corrupção, que são quais? Três que estão tipificados no Código Penal. Corrupção passiva, corrupção ativa, e corrupção de menores. Improbidade administrativa está na esfera cível, e não na esfera criminal. Perfeito? Gravado isso, bem claro para você, vamos lá. Uma conduta inadequada e também uma prática por agentes públicos que cause dano à administração pública. Dime, o que é isso? Me ensina, me explica melhor. É claro, você está nesse vídeo para isso. Vejamos o seguinte, imagina que o agente público, ele trabalha para a administração, e ele está agora de posse de um veículo da administração pública. Esse veículo é de quem? Da administração pública. E ele usa, de proveito agora, que a gasolina está R$10, alguns estados R$9, R$10, o combustível extremamente alto, o dólar extremamente alto. O agente pensa o seguinte, olha, já que eu estou aqui de posse desse veículo aqui da administração pública, vou fazer o seguinte, vou economizar para mim, vou pegar esse veículo e vou até na minha casa pegar os meus filhos para usar o combustível da administração. até porque a administração paga mesmo, então é bem tranquilo, não vou tirar do meu bolso, eu vou pegar agora esse veículo, vou até na minha casa, pego os meus filhos, levo os meus filhos na escola, depois eu vou fazer o que eu preciso fazer da minha função pública. Isso é uma conduta inadequada, ele está nesse momento aqui, causando danos à administração pública. E através dessa causa de danos, à administração pública, esse agente, ele tem que pagar por isso. Então lembre-se disso, imagina você na sua repartição, imagina você ali sendo agora um agente público, daqui a pouco você não, eu vou prestar um concurso para um cargo superior, para um cargo maior, já estou aqui dentro, e eu preciso fazer prova, preciso fazer simulado, porque concurseiro, ele vive domingão, é dia de simulado. Imagina ele pensa o seguinte, olha, eu vou aproveitar agora para imprimir ali, só um livrinho pequenininho ali, de 300 páginas ali, para eu poder estudar, olha só a visão, ele vai lá, pega o papel A4, o famoso Xamex, vai lá, coloca lá a impressora, e dá ali, imprimir. Ele está o que? Causando prejuízo para a administração pública, porque essa tinta, esse papel, esse equipamento, está destinado o que? Para a sociedade, para serviços da administração pública, para o bem coletivo da... Imagina você que agora, nesse momento, chega ali, vamos supor que seja qualquer área, dessa pessoa, e daqui a pouco chega um cidadão ali, que precisa que seja impresso alguma coisa, algum documento, e acabou a folha. Por quê? Por causa da conduta desse agente. Então imagina dessa forma, uma conduta inadequada, que o agente toma, contra a administração pública, que fere a administração pública, tá? Isso aqui é um ato de improbidade administrativa, tá bom? Vamos ver aqui agora, quais são as três formas, está aparecendo para você aí? Três formas de manifestação da improbidade administrativa. Primeiro, enriquecimento ilícito, e quando nós falamos de enriquecimento ilícito, às vezes nós pensamos uma pessoa que comprou uma casa, nós começamos a imaginar assim, sei lá, talvez um filho de presidente, que comprou uma mansão, não é só esse tipo de caso não, tá? Nós estamos falando o quê? Às vezes, daquele enriquecimento, da pessoa que entra ali, na administração pública, ele tem um padrão de vida, um patamar de vida, daqui a pouco ele começa a aparecer com algumas coisas, ele começa a aparecer ali com um carro melhor e tal, não é que é errado, desde que não seja, desde que ele consiga comprovar isso, não, não, trabalhei, ganhei um dinheiro, minha esposa trabalha, meus filhos trabalham, não tem problema algum, não é errado, não é pecado a pessoa, o agente público ser rico, jamais, o que é errado é ele se enriquecer, de modos que, né, não seja bem claro, através de uma rachadinha ali, através de um negócio, isso aí é totalmente errado, isso aí, enriquecimento ilícito, tá? Eu até, inclusive, tenho um caso muito conhecido, que ocorreu aqui na região, que era um servidor público, que trabalhava numa parte de fiscalização, ele era o fiscal, então ele colocava sempre, segunda-feira ele colocava o seu jalequinho, né, pegava o carro da administração pública, e ele ia lá, ia bem bonitinho, né, ia bem bonitinho, e começava ali a fazer as suas fiscalizações, só que acontece que por algum motivo, por algum motivo, ele começou a ter um enriquecimento, diferenciado, a renda dele era X, ele começou, a administração pública começou a ficar de olho, por quê? Enriquecimento, através de algo que não era compatível, com aquilo que ele ganhava, atos que prejudiquem ao errário, o que é o atos que prejudiquem ao errário, imagina, a pessoa, ela necessita, igual esse caso desse fiscal aqui, né, imagina esse fiscal, ele chega lá para um colega dele, ele vai fiscalizar lá uma obra, e ele olha e fala, poxa, meu amigo, né, rapaz, poxa, não posso, só que a administração pública, ela precisa coletar impostos dessa pessoa, então, de qualquer outra forma que venha prejudicar a administração pública, esse agente vai lá e não cobra os impostos, não fiscaliza da forma certa, ele está o quê? Prejudicando o errário, os dinheiros, né, os tributos, arrecadações que seriam para a administração pública, então aqui nós temos mais uma manifestação, forma manifestada, tá, e também os atos que violem os princípios, o que que é de meus atos que violem os princípios? A administração pública, ela é dada aqui pelos princípios, quais são esses princípios? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, impessoalidade, agora imagina, que esse agente público, ele olha assim e ele, a administração pública, ela é o quê? Impessoal, impessoalidade, mas ele é detentor agora de alguns cargos, de algum cargo, que dá direito para ele beneficiar alguém, ele está assim prejudicando, ele está indo contra um dos princípios da administração pública aqui, sacou? Pegou a sacada aqui, enriquecimento ilícito, atos que prejudiquem o errário, e atos que violem os princípios, vamos agora aqui falar acerca das penas, vamos falar acerca das penas, para aqueles que praticam os atos de improbidade administrativa, os atos impróbricos, vamos lá, percas de bens ou valores acrescidos indevidamente ao patrimônio, imagina que por uma causa, por acaso, essa pessoa foi lá e conseguiu adquirir um carro, de uma forma ilícita, uma conduta ilícita, ele adquiriu um carro, a administração pública, ela pode o quê? Fazer com que essa pessoa perca, tem essa perda desse bem que ela adquiriu, que ela cresceu o seu patrimônio, e que não era compatível com aquilo que ela ganhava, ela não conseguiu declarar, não era compatível com aquilo que a família conseguiu, não teve herança nenhuma, e essa pessoa, de qualquer forma, ela ganhou esse carro, se ela não conseguir provar, ela vai ter o quê? Perder, ela vai ter que ressarcir ao patrimônio público, devolução integral dos bens ou do dinheiro, imagina que, imagina esse fiscal, foi lá fiscalizar alguém, e chegou lá, e a pessoa, não, eu vou, por favor, libera, eu te dou aqui um terreno, eu passo para o teu nome esse terreninho aqui, está tudo certo, você ganha, eu ganho, ganha, ganha, está para lá, dá cá, é muito comum hoje no Brasil, e pelo amor de Deus, você concurseiro, que está estudando, e principalmente para carreiras policiais, seja qualquer carreira que for, tenha a sua carreira limpa, limpada, coloque a cabeça no travesseiro e durma, mas babe de dormir, mas tenha a sua consciência limpa, imagina que esse agente foi lá, e conseguiu esse terreninho ali de graça, e puxa, agora eu estou na vantagem, a administração pública foi lá, pegou isso, ele tem o que? Devolver esses bens, que eram da administração pública, que tem direito à administração pública, e até mesmo ressarcir dinheiro, pagamento de multa, isso aqui é tranquilo para a gente, suspensão, toma cuidado com essa palavra, suspensão e não cassação, direitos políticos, nesse caso de improbidade administrativa, eles não são o que? Caçados, eles são o que? Suspenso, é suspenso os direitos políticos, não pode votar, ser votado, então toma bastante cuidado com isso aí, perda da função pública, imagina que esse fiscal estava lá fiscalizando, fiscalizando um açougue, puxa, vou levar aqui um quilo de picanha para casa, porque picanha está caro, 70 quilos de picanha, então vou fazer um churrasquinho, o dono do açougue lá, não, leva já logo uns 5 quilos, mas deixa meu estabelecimento aberto aqui, o que? O que acontece? Se essa pessoa for pega, perde a função pública, perde a função pública, proibição de contratação com poder público, imagina que essa pessoa seja uma empresa, e ela está concorrendo juntamente com um agente público de licitação, e daqui a pouco acontece dessa pessoa, dessa empresa, juntamente ali com esse agente, uma palcatrua ali, acaba que danifica a administração pública, qualquer tipo, ou erraria essa empresa, essa pessoa, que poderia livremente concorrer, para ser uma pessoa que pudesse vender, algum tipo de serviço, de licitação, de contratar com poder público, ela já não pode mais, receber benefícios ou incentivos fiscais, esquece, cometer improbidade administrativa, receber benefícios ou incentivos fiscais, essa pessoa também não terá direito. Pessoal, está aqui um resumão para vocês, está de improbidade administrativa, um resumão mesmo, só para você entender, tem bastante mais detalhes, que nós podemos nos aprofundar, recomendo você, que não conhece o meu canal, que não conhece o meu Instagram, siga lá, Jimmy Giovanni 2.0, que ajuda demais, você que já segue no Instagram, você que não é inscrito aqui nesse canal, me ajuda se inscrevendo, que ajuda, e ajuda demais. Eu fico por aqui, volto com vocês, uma próxima oportunidade, com outro vídeo, você que quer, comenta embaixo, um vídeo, algo que você talvez precisa, tenha dificuldade, que a gente avalie, e tenta trazer para vocês, sempre uma dica aqui. Fico por aqui, um abraço, fui, e até a aprovação.